Tu tem? Tu tem? Papo reto? Faz aí, caralho! É? Vem, vem, vem! Se for uma merda, a galera vai gostar do mesmo! Um stand-up maneiro do nada! Caralho, ele meteu o chapéuzinho igual a Deliana quando vai pro safari! Caralho, maneirão! É assim mesmo! Faz stand-up aí, véi! Agora? Começou? Vai lá! Calma aí! Silêncio geral! Caralho, a audiência caindo muito! Pô, foi tu, hein, véi! Foi tu, foi tu mesmo! Sai, sai, irmão! Sacanagem, vai! Vamos lá! Silêncio total! Se a piada for uma merda, riam forçado! É! Pra estimular ele, beleza? Ação! Então, mano, a época da Bíblia, tá ligado? Tinha que ter muita fé, antigamente, mano! Tinha que ter muita fé! Eu fico imaginando, tipo, José e Maria, tá ligado? José tá lá! José e Maria, diga a ver! Mó tempão, mó tempão! Esse moleque é um absurdo! É foda! Fala aí! Silêncio! Eu sei que é engraçado, mas vamos deixar o cara trabalhar! Ação! Mano, tinha que ter muita fé, porque imagina, José lá, Maria Virgem, tá lá de boa, ele aí chega a ela. José, queria falar contigo! Ele, o que que foi, porra, é hoje? Nem me raspei, caralho, calma aí! Mano! Caralho, era bom! Ele não se raspou, não! Não, era uma piqueira, era uma piqueira, não se raspou, José, não se raspou! Tá, tá, tá! Não tinha gilete! É outro tempo, porra! Não tinha gilete, porra! Gilete é moderno pra cacete! Vem bolado! Aí! Vai, 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 vai! O que que é? Eu estou grávida! Mas como é que... Não, é sério, ontem à noite veio um anjo, que o cara já tem até apelidinho, né? Porra de anjo! Coisa de cara aonde, porra! Essa foi legal, né? Caralho, seu mentão, porra! É foda a situação, uma merda! Um anjo! É muita fé pra tu acreditar que o anjo pegou... Mas o filho é tio, como o meu, porra! Vai procurar esse tal de anjo no Facebook, caralho! Arroga anjo! É bonitinho, cara, é de anjo, toma meu cabaço! E como é que é isso, mano? Caralho! Toma meu cabaço! Falou do cabaço! José falou! Toma meu cabaço! Foi a Maria que falou isso aí! Moleque, foi pesadona essa! Caralho, vai entrar pro Porta dos Fundos, hein! Caralho! Netflix, com certeza! Acabou, bimim! Aí, mano, tipo assim... Tem mais, tem mais? Noé, mano! Noé! Noé, mano! Caralho, vai entrar pra outra parte da Bíblia! Tem que ter muita fé, mano! Muita, muita! O cara tá lá, gente, vai chegar aí, vai chegar aí, vai chover, bagulho aí, vai chover o quê? Ela, aquela... Nunca ouvi o Luiz Gonzaga, não? Essa porra é sertão, porra! Vai chover o cara, não, porra! Vai chover o cara... Gente, vai chover, tá vindo a chuva aí, porra! Vamos lá, todo mundo... Vai chover o cara aqui, não? Pega aqui, noé! Vai chover o seu otário, porra! Mano, se eu fosse, noé, quando viesse o dilúcio... Fecha essa porra! Fecha! Não vai subir ninguém, igual o capitão nesse metro! Fecha aí! Dez, nove afogados, ninguém no meu grande barco! Eu ia fazer essa porra! Não, eu também não! Porra, bom pra caralho! Caralho! Porra, respeita o cara, chamaram o cara de Nego Di! Chamaram o cara de Nego Di, é foda! Respeita o cara aí, fazendo... A puta! Ai! Tem aqui embaixo! Tem também! Moisés! Meu irmão, a Bíblia é grande pra caralho! Tem muito livro! A última agora aqui, Moisés, abriu o Mar Vermelho, tá ligado? Abriu mesmo! Mano, se fosse um dia, imagina a Bangu, essa ponte perturbada aí, tá ligado? Quando abrisse o Mar Vermelho, as mães com dez filhos correndo, Vambora, vambora, cadê o Mateus? Mateus, dentro d'água... Aí pega o Mateus, todo mundo, Nego, gravando o vídeo... Gente, Moisés falou que abriu o Mar Vermelho, pra mim, abrir o Mar Vermelho ia dar a buceta menstruada, mas tudo bem... Eita porra! Eita porra! Uma salva de pau pra ele! Eita porra! Oh, é uma salva de pau pra ele! Uma salva de pau pra ele!